Olha, uma loja de automotivo foi arrombada durante a madrugada no centro de João Pessoa. Eu tô com o W.L. e o Alston Luiz, ele esteve no local. Ele tem informações aqui na tela, o Alston, aqui agora. Mostra aqui, vai. A onda de arrombamentos no centro da capital continua desafiando as forças públicas. Mais uma vez, os bandidos chegaram nesta loja aqui, ó. Ainda existem as marcas da destruição. Ainda não foi contabilizado pela empresa o que foi subtraído. Mas baterias, pneus foram levados. Há informação preliminar de que um veículo de cor vermelha, um Uno, com dois ou três elementos, ainda não sabe ainda precisar. Eles estavam dentro deste carro, encapuçados, e terminaram rompendo esta porta aqui, ó. Que não é fácil. Eles utilizaram o equipamento pra abrir essa porta, tiveram acesso ao local e fizeram o roubo. Aqui no local, as câmaras de segurança podem ajudar a polícia. A empresa não tem câmaras externas, mas em todos os percursos aqui, algumas lojas disponibilizam câmaras que podem chegar. O que nós apuramos também é que a vigilância passou aqui minutos antes. Eles passam fazendo as rondas aqui. Só que, quando eles passaram, alguém já estava observando que o vigilante teria passado aqui no local. E foi no momento, em questão de cinco a oito minutos, eles arrombaram e levaram os objetos. O centro continua, mais uma vez, sendo visitada por bandidos. E se observa que os comerciantes estão atônitos, mesmo colocando segurança, mas eles aproveitam a oportunidade que os seguranças saem e terminam complicando a vida das pessoas. Segurança chega aqui no local. Rapidamente, o local será periciado, mas está aqui, ó. Levaram os objetos que estavam indo no interior. E, mais uma vez, os comerciantes voltam a ser vítima. Aqui o cidadão chega, a loja está aqui no local. Olha mesmo o que eles fizeram aqui, ó. Quebraram a porta, nitidamente quebraram a porta. Olha aqui, ó. A situação, levaram aqui baterias. Nós vamos ter cautela. Aqui, ó, aquelas baterias que estavam ali. Nós vamos entrar porque o material será periciado. Nós vamos manter uma distância. E, mais uma vez, o empresário volta a ser vítima dos bandidos aqui no centro da capital. Rapaz, sinceramente, deixa eu dizer um negócio. Olha, a gente fica até sem palavras para dizer ou para comentar um assunto desse que a gente tem mostrado direto isso aqui. E nada é fake. Nada é fake. Principalmente, quando eu falo de leis, eu já estou cansado. Na força da expressão, que eu não vou me cansar, claro que não, em falar disso. Mas, quando eu digo que já estou cansado, é a força da expressão. Na força da expressão, que eu já estou cansado de tanto falar, não é? Porque, rapaz, é uma lei bosta, fajuta, um código penal bosta. E outra coisa, o centro de João Pessoa está abandonado. É um negócio, você pode olhar que um dia para cá, um dia para cá, a bandidagem está arrombando lojas, cara. Lojas, restaurantes, está entrega as baratas, não é possível. Agora, o que é pior? A polícia enxuga gelo. A polícia prende, o policial vai lá, no seu esforço, prende. No outro dia, o cara está solto. O cara está solto. Olha isso que eu estou dizendo, está batido, você sabe. Você que está em casa, eu estou falando alguma novidade? Todo mundo sabe, eu falo direto, fala, 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 fala. Qual a solução? A solução, meu irmão, é endurecer a lei. E tem que ser na peia, no couro, corduro, peia. Se não for, não adianta. Não adianta. Mas se dá uma peia pesada no cara desse, aí aparecem os direitos humanos para dizer que não é assim. Não, não pode ser assim, não sei o quê, bebe, bebe, papapá. E o povo do comerciante fica no prejuízo. A gente mostra direto isso, né? Vamos falar agora sobre o...